O Partido Democrático continua a atividade, forma e estrutura, no tomara de posse, o dia a metem força política e a base. O dia a soro é a lição presidencial no parlamentar de Nandrijun Ruanulo Reisimrua, no Tindandrijun Ruanulo Reisimtolu. Vice-secretário-geral do Partido Democrático, doutor Nino Pereira Hateten. Partido Democrático é o único partido na belajadinha povo de Moris. Ele se desenvolveu também no russo e na Amasira. Foi voto ele se o Partido Democrático é o melhor desenvolvimento do Timor-Leste. O mensagem é o motivo de nós. É o único que você tem que trabalhar no Partido Democrático. Não é importante. O grupo, o grupo, a companheiros, o grupo, a estrutura, se não tomar de posse, tem que ir para nós, 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 para nós jovens, nós, para nós, para nós, e para nós, para nós, para nós, para nós. E agora nós, para nós, o Partido Democrático. O desistema firme para votar na EPD. Não é importante para a transformação radical. Lhe o desenvolvimento de uma que precisa do mundo para o povo. Para não é, para não ser o alerjado, mas o alerjado não é muito bom. 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 Então, eles vão ter que ter a faculdade. Vocês vão ter que ter feito isso. Eles vão ter que ter feito. Esses fundos e os pais vão ter a fatto. Eles vão ter uma faculdade. Eles vão ter feito isso. Isso vão ter feito. A casa das pessoas, eles vão se arruin a vida. Eles vão ter feito a noção. Agora eles vão ter a sido igual, não é importante a gente aman, a gente irão para a vida. Estrutura é importante para vocês. Para não é? Há correntes seus roteiros. Há correntes conflitos, não é? Agora, lá vai lá, então não é líder, não é? Estou na hora, não é tempo, não é? Agora, fomos a Partido Democrático. Há correntes, não é? Há correntes, não é? Há correntes, não é? É rico, mina, café, música, canta, não é? Está sempre rona, não é tempo, resistência, não é? Está rona, não é? É rico, mina, rico café, não é? assets, não é? O que é o povo? Aroнако, os acolores? Não é que, durante a gente, não é? Às vezes o voto, não é? Há lua. Os acolores são sefrostas, os acolores são, A gente vai cumprir a dignidade do Estado, a dignidade do povo, a gente vai cumprir. Também o PD, os partidos têm uma geração resistência, uma geração fraternidade, uma geração senyerta, uma geração senyerta da ULUG, a gente vai cumprir com o racismo. A gente vai cumprir a libertação nacional, a gente tem que total e completa, a gente vai cumprir. A gente vai cumprir, a gente está liberando o Brasil, o povo vai cumprir. A gente vai cumprir, a gente vai cumprir, a gente vai cumprir, a gente vai cumprir, você vai cumprir, hoje vai nos desenvolver a economia. Também o mensagem será que o homem pode mudar a lei, a gente vai cumprir a Tada 되지 em torno da Partido Democrático. Coordenador Partido Democrático Posto Administrativo Basartete, Francisco Alves Hateten, Atu Hadia Rainé, Baóin, Partido Democrático, Lai Reserva, Tambane, PD, Convida, Nafatin, Inan Amansira, Mai Hamuto, Kia Partido Democrático, Kodibele Hadia, Povo Unia Moriz. Simples, Lourdes, Itasai Líder, Ba Liderança Fórum Sira, Atunate Tuíra. Simples, Lavele Furtiã, Ba Tuto. Família Ida Nia Uma Tati Setan Susharuma, Ita Tutu Bajuda, Ita Nema Kita Nia Háhalok, PD, Nia Susharne, Ita Ajuda Malu. Lígos, Ita Nema Hare Liderança, Ita Nema Hare Liderança, Ita Nema Hare Liderança Dia, Má Kuhin Lorna, Sáenzne. Agora, Ita Nesecretário-Geral, Suku Lárema Nia, Mos, Agora, Draugamutu Koyita, Ulu Tambaneare, Hau Lahiru Sita Bocira, Atu Iha Partido Selu. A Cára Calacuí Nia Sáun Democrático, Imi Sembre Iha Te Selu, Yatunane Bele Mai. É uma bahasa cara que tem uma agama política. Iha Te Neba, Aprende, 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 Depois, Iha Helamite Nia Pede, Atu Iha Dia Nia Sáun Daneba Futuro. Fuan Morazia Fratelli, May Cura, Pede Iha Ita Hamoto. Fuan Morazia Senerté, May Ita Hamoto. Fuan Morazia Kunto, May Pede, Lo Kelima, May Ita Bocira, May Ita Hamoto. Nãtu Adiaraida Ne. Tambalului Pede, Maco. Bele Adiaraida Ne. Tambornação Democrático e Partido Nenara Nator. Tomara de Po vener foi direita do vice-secretário-geral Partido Democrático, doutor Nino Pereira, Para membro da estrutura Hamaotuk-Nay Nenolo racing hat. Iha Ale Gabaurá, Sucule estrogen, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL